Olá turminha, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo e hoje eu vim contar uma história muito legal pra vocês. Ter mais monstro na barriga de Tônia Casarim. Vamos lá? Tem um monstrinho enorme dentro de mim. Ele é grande, imenso, parece um gigante, mas não me incomoda não. Pelo contrário, ele me preenche e ele me surpreende às vezes. Assim, quando estou em casa, só observando meus pais, mesmo que a gente esteja em casa todos os dias, eu sinto um carinho enorme por eles. Mas não é qualquer carinho não. Sabe quando a gente vê aquele cachorrinho fofo na rua? É esse carinho. Quando a gente sente aquele carinho especial pela avó, pelo primo, pelo irmão. Ah, e por uma menina da minha escola também. Mas, essa é outra história. Esse é o monstrinho do amor.